Olha, Leandro, se a gente tivesse feito a lição de casa e realmente escutado a ciência, falar, nossa, a gente está tomando a decisão baseada em ciência, a gente teria feito um estudo nas escolas, qual que é a circulação do ar que tem nessas escolas, qual que é a capacidade delas de terem álcool em gel, porque as diretrizes que vêm, principalmente aqui no estado de São Paulo, vão falar, olha, você precisa ter álcool em gel, precisa ter pano, precisa ter máscara para todo mundo. Mas quem que vai fornecer isso? É a própria escola? O estado vai fornecer para a escola todas essas diretrizes? Teve um levantamento de se tem uma circulação boa nas escolas? O que a gente vê de relatos, aliás, de professores que trabalham na rede estadual, é que, pelo contrário, as escolas tiveram que ser fechadas, as janelas tiveram que ser gradeadas e tampadas, porque como a escola estava vazia, estava tendo muito furto lá dentro. As pessoas invadiam para furtar as coisas lá de dentro da escola. Então, muitas escolas precisaram colocar grade, precisaram vedar as janelas por conta disso. Outra coisa, a gente também não está vendo que outros locais a gente poderia utilizar para levar essas crianças. Outros passos públicos que não estão sendo utilizados poderiam receber alunos para ir lá. A gente vai falar de 30%, de carga de 30%, mas aí a gente tem que lembrar qual é o dia a dia do professor da rede estadual. Não o professor da rede estadual, dá aula em uma única aula, em uma única escola. Ele vai para uma escola, depois ele tem que pegar o transporte público, muitas vezes, ir para outra escola, ir para uma terceira escola, no final do dia. Tchau. Tchau. Obrigado.